As ações da FEMICRO promovendo a integração e o sucesso dos empresários baianos está cada vez mais consolidada. O Metanoia vem acompanhando de perto as jornadas da FEMICRO por toda a Bahia. Nós estamos aqui para prestigiar a comunidade, trazer informações para os empresários dessa comunidade, como estamos fazendo isso em todos os bairros. A Secretaria do Trabalho traz, principalmente para o empresário de micro e pequena empresa, um serviço de excelência na intermediação de mão de obra. Não é à toa que onde a gente chega, onde a gente leva o Café com Negócios, os empresários e a comunidade abraçam o projeto, tanto é que é sucesso de público e as pessoas vêm realmente conferir. Nós vamos continuar, nós ainda temos mais eventos esse ano para fazer, enfim, e vamos continuando. Esse é um papel fundamental que a FEMICRO tem de ir aonde o empresário está, levar a informação, sair do gabinete, sair das salas e ir até onde o empresário está, apoiá-lo, ajudá-lo, fazer com que ele melhore, com que ele sinta a importância que ele tem para o desenvolvimento do Estado e do país. A FEMICRO atualiza e informa os pequenos empresários baianos.